É o programa Libertário focando pessoas livres e felizes. E agora você vai conferir um pouquinho de um sarau Lítero Musical em homenagem ao aniversário da escritora Meire Lúcia Fernandes. Brasília de parabéns, Meire Fernandes de parabéns. Uma noite linda, seu aniversário, tantos amigos, tantas amigas. Uma noite que realmente vai ficar marcada por esse ano e o ano que vem também. Tantos poetas, tantos músicos e ser uma noite glamorosa. Magu, realmente é uma alegria, uma honra muito grande ter comemorado este meu aniversário. Neste ano de 2018, aqui à beira do lago, na nossa casa. Com tantos poetas, músicos de renome, como o nosso professor Guerra Vicente, Ludmila Veneca, Joel Oliveira, Otávio do Violão, Maestro Sebastião. Enfim, muita gente boa, muita gente da cultura de Brasília. Inclusive, Gustavo Dourado, meu amigo, nosso amigo, quem abriu o sarau Lítero Musical em comemoração ao nosso aniversário. Eu também bati palmas este ano para a TREMP da UMUB, que é a Academia de Letras e Música do Brasil, onde eu fiz questão de comemorar o aniversário da nossa presidente, doutora Basilina Pereira, Maestro Sebastião Gomes, minha grande amiga, a secretária-geral da UMUB, Lurdinha, que se chama Lolo Fonseca como poeta. Também chamei para representar todos os virginianos a minha grande amiga Helena Santos, que foi companheira do nosso ilustre acadêmico, o nosso senador Áureo Melo. Foi uma alegria sem par, uma alegria muito grande ter estado nesta noite maravilhosa com todos vocês, Magu. Muito obrigada, mais uma vez, pelo teu carinho, por tua atenção e pela bela cobertura que você deu a este evento. Meires, parabéns e sucesso sempre! Muito obrigada, Magu, mais uma vez. E você faz parte desse sucesso, porque você também teve seu livro estampado no sarau Lítero Musical, na Casa do Poeta, no Canto do Poeta e do Escritor, nome batizado na nossa época de Sindicato dos Escritores, quando você, com muita honra, fez parte da nossa diretoria como conselheiro. Muito obrigada, mais uma vez. E Brasília está de parabéns pela retomada do Canto do Poeta e do Escritor. Me diga que você me diga que você me quer ou não Diga, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lado é o poder que eu aluinei tua vida Realmente uma noite feliz, noite de poesias, músicas encantadoras E eu vou conversar com a figura de Brasília, uma figura do Brasil Carminha Manfredini, a mãe do nosso saudoso Renato Russo Nessa noite especial, um sarau especial, maravilhoso Aniversário da querida Mary Lucy Fernandes Vamos falar sobre o aniversário, sobre essa noite, Carminha Puxa, uma noite maravilhosa, gratificante Estamos aqui reunidos no meio de amigos, no meio intelectual, um meio muito poético É muito bom a gente estar entre amigos e principalmente Mary hoje Que está completando mais um aninho, para ela tudo de bom, felicidades e um beijo enorme Aniversário da professora Mary Lucy Fernandes Eu vou conversar com o professor da UNB, aposentado Meu amigo, João Ferreira Noite linda, não é isso professor? Exatamente Temos hoje uma festa feliz Um sarau artístico aqui Em honra e memória aqui da nossa amiga Mary Lucy Fernandes Silva Escritora notória do DF Com atividades salientes no campo da cultura No sindicato de escritores Nas academias internacionais de cultura Almovie E em toda a atividade que significa cultura Aniversário da escritura Mary Lucy Fernandes E eu vou conversar com a escritora que está fazendo o maior sucesso no Brasil Clotilde Chaparro Clotilde, uma mensagem aí para a aniversariante Mary Lucy Fernandes Mary, felicidades, parabéns e muitas felicidades A Mary é uma pessoa muito atuante na literatura de Brasília Ela foi presidente do sindicato, foi presidente da Academia Internacional de Cultura E ela é uma pessoa maravilhosa e uma grande literatura que nós temos em Brasília Meus parabéns Mary Uma noite de poesias, belas músicas, canções que marcam o céu de Brasília Eu vou conversar agora com o Teófilo Escritor, uma figura da cidade Teófilo, poesia, música e aniversário da nossa grande amiga Mary Lucy Fernandes Veja bem, alguém já disse que a música vai aonde as palavras não chegam Então hoje aqui na casa da Mary Lucy, esse lugar belíssimo A beira dessa piscina, a gente teve aqui hoje um sarau de poesia Um sarau musical daqueles que engrandecem a cidade de Brasília E a Mary Lucy, que é uma figura extraordinária Eu já fui seu vice-presidente, era presidente do sindicato dos escritores Nos propiciou essa noite maravilhosa hoje aqui no seu aniversário E eu acho que isso enriquece a nossa cidade Enriquece o Lago Norte E eu acho que abrienta inclusive o seu programa Com algo tão belo que a gente está tendo aqui na cidade de hoje Dentro desse mundo tão sombrio Nós tivemos uma noite festiva de música, poesia e literatura Eu acho que é assim que tem que ser a vida Gente é para brilhar, e eu acho que a Mary Lucy está fazendo que nós brilhemos junto com ela É isso que eu sinto aqui de todo o coração Eu vou começar com mais uma escritora, que é a Cássia Leal Cássia, fiquei sabendo que você tem uma novidade aí Vamos contar aqui para os telespectadores do programa O Libertário Boa noite a todos Sim, a novidade é que eu estou trabalhando num livro Que narra a história da Mary Lucy Fernandes É um romance biográfico Que conta a história de uma menina que aos 11 anos deixou a cidade de Marabá E veio para a nova capital que estava sendo construída naquela época Vou conversar com Mônica Cortopassi Empresária da área da construção Veio dar os parabéns para a Mary Essa escritora amada em Brasília Mônica, vou falar nesse dia especial da Mary Lucy A Mary é uma amiga incrível Aquela amiga que mesmo estando longe ela está perto Ela é uma pessoa que faz a diferença no mundo Ela é coração, a Mary é uma energia positiva Ela é realização, ela é trabalho Ela é sonhadora, ela sonha e tem uma força de vontade tão grande Que acontece, que realiza, sabe? E ela só pensa para frente Ela é por amor Com todo mundo A Mary só quer o bem Nunca vi a Mary com coisinhas pequenas Coisas mesquinhas Ela sempre teve um astral Uma mente, um espírito elevado É uma pessoa que eu amo E que é indispensável na minha vida Que ela é tudo para mim Ela é a minha tigresa Agora você vai conferir o Encontro Empresarial O Encontro Empresarial que já faz parte do calendário de Brasília Começou com 10 empresários E hoje já são 150 inscritos Uma noite especial Brasília realmente em festa Um encontro empresarial Que já faz parte do calendário de Brasília Vou conversar com a organizadora desse grande evento Que é a Alessandra Da Controle Alessandra, parabéns E vou falar um pouco desse evento O evento é um evento que acontece há mais de 8 anos Onde eu reúno vários empresários No intuito de fazer negócios De fazer parceria De melhorar o relacionamento deles A performance das empresas E nesse evento exclusivo A gente está fazendo uma feira de negócios Onde tem vários empresários participando Como patrocinadores Para divulgarem as empresas deles E muitos vão sair daqui com a Jaguar ali Com um carrinho Várias empresas de seguros De tecnologia Revistas Então assim, tem vários negócios para empresários Alessandra, parabéns por esse evento de excelência E sucesso sempre Alessandra, parabéns Diretora da Controle Que organizou esse evento de excelência Vou conversar com o empresário Marcelo Ele veio comemorar essa noite empresarial maravilhosa Vou falar da importância desse evento para a sua empresa Bom, sem dúvida esse evento marca O lançamento da parceria entre a Controle e a Praxis Uma empresa dedicada a gestão de consultórios e clínicas médicas Onde em conjunto com a contabilidade exercida pela Controle Nós passamos a fazer uma solução One Stop Shop Onde o médico, o dono da clínica Ele terá muito mais do que uma contabilidade Mas toda a parte consultiva E toda a parte de integração e automação Formando um ambiente realmente importante Para o controle da gestão e crescimento do negócio dele E eu vou conversar agora com a Daniele Ela é uma nova empresária Daniele, o que você está achando desse evento aqui Promovido pela Controle Primeiramente, boa noite É um prazer muito grande estar aqui participando desse evento Eu estou achando um evento super interessante Acho que é super importante esse contato Que a gente tem com vários empresários Várias empresas de diversos tipos de segmentos Para que a gente tenha contatos diferentes A gente possa fazer um bom networking Boas parcerias Acho que daqui sairão grandes parcerias Isso que é importante É a gente conseguir agregar valor para o nosso trabalho E para o trabalho do próximo Acho que isso que é interessante na parceria E assim a gente conseguir melhorar cada vez mais O tipo de serviço que a gente presta para os nossos clientes Noite empresarial Brasília em festa Vou conversar agora com a embaixatriz do Gabão E o embaixador aqui ao seu lado Uma noite perfeita, não é isso embaixatriz? Perfeitamente Muito obrigada por essa entrevista Primeiramente, no primeiro lugar Eu queria agradecer a Alexandra A proprietária da empresa Controle Para esse convite Porque eu acho que é um começo De uma coisa muito bonita na cidade de Brasília Legal Olha, o embaixador está aprendendo português legal É um atuante dentro de Brasília Dentro do Brasil Embaixador Boa noite Muito obrigada É um prazer para mim Assistir a esse evento Maravilha Está falando que ele agradeceu muito E falar que parabéns para esse evento Vou conversar com o Sérgio Um empresário de Brasília Que faz o maior sucesso Vamos falar da iniciativa da Alexandra Dessa empresa Controle Olha, o trabalho que a Alexandra faz Ao meu ver É um trabalho excepcional Um trabalho em que ela dá oportunidade Para que as pessoas se conheçam Para que as pessoas façam o negócio E acima de tudo Para que as pessoas Os empreendedores Possam apresentar o seu trabalho O seu serviço Agora eu vou conversar com Rita Baloc Ela é diretora do Instituto Aliança Livre E está na organização desse grande evento Desse evento que marca a Brasília A Alexandra de parabéns A Controle Acima de tudo Essa empresa de excelência Rita Vamos falar um pouquinho desse evento Boa noite Boa noite Magu Boa noite aos telespectadores E sou uma colaboradora Desse evento Que hoje estamos muito alegres Porque alcançamos mais de 150 empresários Aqui presentes E um evento que com certeza Vai vir a contribuir Na parte social e cultural Da nossa cidade de Brasília Onde vai ter intercâmbios Intercâmbios culturais E intercâmbios comerciais Legal Parabéns Rita Olha Na próxima edição do Programa Libertário Você vai poder conferir Um pouquinho dessa noite maravilhosa Dessa noite que realmente Marca Brasília Novidades no Programa Sindijus DF em Ação Olá Meu nome é Bruna Fernandes E eu sou a apresentadora Do quadro Sindijus DF em Ação Hoje vamos conversar Com a coordenadora de comunicação Sônia Cardoso Que vai falar um pouco Sobre a importância De valorizar os servidores Do Poder Judiciário E do Ministério Público Confira No Brasil No dia 28 de outubro Comemora-se o Dia do Servidor Público O nosso país Possui mais de 3 milhões De servidores O que significa Quase 2% da população brasileira Você conhece essas pessoas? Sabe o que elas fazem? Qual a importância do trabalho delas Para o Brasil E para a sua vida? Eu, por exemplo, sou servidora Do Tribunal de Justiça Do DF e Territórios Há mais de 20 anos E tenho muito orgulho Do que faço Atualmente, trabalho No Fórum de Sobradinho E poder contribuir Com esse processo De construção diária Da justiça É um dos motivos Que me fazem trabalhar feliz Muitos não sabem Mas nós, servidores Do Poder Judiciário E do Ministério Público Trabalhamos duro Para que pessoas como você Tenham acesso à justiça E seus direitos garantidos Essas instituições Vão muito além De juízes Promotores Desembargadores E procuradores A justiça É feita sim Por servidores Auxiliares Técnicos Analistas Todos formamos Um time Que tem por objetivo Maior Prestar o melhor Serviço possível À sociedade Estamos sempre estudando Nos capacitando E nos atualizando Para melhor atender E é exatamente isso Que queremos mostrar Pois a sociedade Não conhece O nosso trabalho Como nos preparamos E nos dedicamos Para ajudar Direto ou indiretamente Pessoas como você Por isso O Sindicato dos Servidores Do Poder Judiciário E do Ministério Público Da União No Distrito Federal Do qual Sou uma das coordenadoras Lança no mês Do servidor A campanha Muito prazer Somos servidores Do Poder Judiciário E do MPU O objetivo É que você conheça mais Sobre o dia a dia Desses servidores Quem são eles O que eles fazem Porque é necessário Respeitá-los E valorizá-los Somente nos conhecendo Você entenderá A importância De valorizar Os servidores Que dedicam Suas vidas Para, entre outras atividades Combater a corrupção Mediar conflitos Possibilitar a adoção De uma criança Realizar uma cirurgia médica Garantir o pagamento De direitos trabalhistas Ou proteger uma vítima De violência doméstica Agora Você está vendo O rosto De uma das milhares De servidoras Que trabalham Anonimamente Em repartições públicas Em tribunais E procuradorias Muito prazer Sou Sônia Cardoso Somos mais de 120 mil Servidores Do Poder Judiciário E do Ministério Público Da União Construindo a Justiça Temas Com Clotilde Chaparro Oi, gente boa Hoje eu estou aqui Para compartilhar Uma grande alegria Com vocês Como eu já noticiei Anteriormente O meu livro Do Zinda Que foi publicado Em 2002 Eu tive a alegria De que o diretor De Centine Gomes Diretor de São Paulo Diretor de cinema De São Paulo Ele o escolheu Para um projeto De um filme De longa metragem E ele já fez O projeto O roteiro E entregou Na Ancine E agora No dia 10 De setembro A Ancine Aprovou O projeto Do filme Do Zinda Baseado No livro De minha autoria Também chamado Do Zinda Então eu estou Muito alegre Agradeço A Deus Por essa Por essa Felicidade E queria compartilhar Com vocês Agora Só falta A captação De recurso Eu sei Que é difícil E Mas Estamos aí Para Para Essa etapa Que se Deus quiser Nós vamos conseguir Um abraço A todos Vou conversar Com o ator E cineasta Vicentine Gomes Ele é de São Paulo E está fazendo Uma turnê Aqui por Brasília Vendo cenários Da capital federal Vicentine Vamos falar Alguma novidade Um novo filme Seu Mais novo Longa Justiça Uma história Nós finalizamos Agora Há cerca Há cerca De três Semanas E eu tenho A van Premiere Dia 8 De dezembro Em São Paulo No Cine Olido Depois a gente Vai fazer Brasília Que é a capital federal É o centro É o centro do poder E o filme Fala muito Dessa estrutura Inclusive a gente Pega todo o processo JK Da construção De Brasília Sobre o procedimento Todo E a gente Tem uma abordagem Bastante específica A respeito disso Depois Recife Principalmente São Paulo E Recife Por conta das duas Primeiras faculdades De direito Lá no final Do século XIX E depois Brasília Por conta da capital Do poder Então a gente deve Fazer um Havan Premiere Mas antes eu estou Fazendo o circuito Universitário Então as faculdades Que tem interesse É só procurar No blog Justiça Uma História Wordpress Que tem todos Os nossos contatos Tem todas as informações Tem teaser Do filme elétrico Você pode pegar a imagem Para passar aqui Te autorizo Tá E é um filme Que ficou muito bacana Tem 87 minutos E a partir de março Do ano próximo Estará em circuito Nos cinemas do Brasil Olha E o Festival de Brasília Do cinema brasileiro O que você tem a dizer assim Eu acho fantástico Eu lamento Não ter terminado O filme Há tempo De inscrever No festival de Brasília Mas é hoje Se não o mais importante Um dos mais importantes Festivais de cinema Do Brasil Viagens Com Vanilda Avancini Como eu estava falando Para você Eu viajo muito E agora Ultimamente Eu fui para Para Grécia Mas Hoje Eu estou aqui Curtindo a minha casa Na minha piscina E de vez em quando Eu vou Eu vou pilotar Eu vou pilotar Minha lancha No lago Paranoá E enquanto Não viajo No cruzeiro Eu vou curtindo Por aqui mesmo Mas no final do ano Eu estou indo Para Dubai Já fui a Istambul E agora estou indo Para Dubai No final do ano E até lá A gente vai conversando E eu falo Para vocês O dia Que eu estou indo Red Beef Com Rose Borela Hoje nós estamos Muito felizes Porque recebemos aqui O pessoal Os alunos Os alunos Do Centro de Ensino Especial De deficientes visuais Para nós fazermos Darmos uma Darmos uma explicação Sobre as raças De gado E eles Degustando As três carnes Idênticas De raças Diferentes Para tentar Identificar Qual carne É de qual raça Muito bom Muito bom Estou muito feliz Estou aqui Com o Nosso professor Que é o professor De lá Que vai falar Se apresentar melhor E falar um pouquinho Sobre o nosso trabalho Sou o professor Eficiente visual Eficiente visual E a raça Hoje aqui É uma experiência E experimentar Cada Corte Que são todos Iguais São todos O corte Do bife chorizo Que é do Contrafilé Todos o mesmo Corte De três raças Diferentes Então vocês Prestem atenção Como é que é Esta primeira Que vocês estão degustando Depois a segunda E a terceira E vocês vão me dizer A primeira foi A tal raça A segunda foi tal E a terceira foi tal Falou? Combinado, gente? Combinado Mais novidades Terapeuta energético Com Dan Campos Alma-ra A minha alma Reencontra a sua alma Numa conexão De luz e amor Sou Dan Campos Terapeuta energético Quântico Holístico E quero te fazer Um convite Feche os olhos Respire profundamente Busque as energias Do seu coração E responda Você está No seu caminho Se você percebe A sua vida Em algum nível Estacionada Esvaziada Desperdiçada É sinal que você Está fora da sua rota Porque estamos aqui Para evoluir Para progredir Para ser feliz E esta evolução Não precisa ser Pela dor Podemos escolher O caminho do amor Para vivemos Com plenitude E consciência E quando estamos Alinhados A nossa alma Tudo isso Flui e se encaixa Da melhor E mais elevada Maneira Porque ninguém Melhor do que A nossa alma Para saber Sobre o nosso caminho Os nossos propósitos As nossas janelas temporais E a nossa identidade energética E se eu te disser Então Que é possível Você receber Uma carta Da sua alma Contendo essas informações E também Conselhos E insights Que vão fazer você Abrir os seus olhos Para o seu eu Mais profundo Isso não se trata De religião Mas de uma religação Consigo mesmo Que pode mudar Por completo A sua vida A partir de curas Profundas Acesse DanCampus.net E saiba mais Sobre esse convite Afinal Um dos meus propósitos É ajudar você A reencontrar O seu caminho Amor 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 Vai construir ou reformar seu imóvel? A solução é a construtora RS. Há mais de 20 anos no Distrito Federal. Qualidade e preço justo. A solução é a construtora RS. Há mais de 20 anos no Distrito Federal. Há mais de 20 anos no Distrito Federal. A solução é a construtora RS. Há mais de 20 anos no Distrito Federal desde 12 era intentiona. Infelizmente o programa chegou ao final, mas semana que vem tem mais. Valeu! Legenda por Sônia Ruberti